E nós recebemos agora a nota da empresa de táxi aéreo, essa empresa que a Marília Mendonça teria locado esse avião para viajar até Minas Gerais e a empresa disse que a capacidade da aeronave era para seis passageiros e segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, o avião está em situação regular e tem autorização para fazer táxi aéreo. Ainda não há informações sobre o motivo da queda, queda essa que será investigada pela, investigada né, pela Senipa, pelo Senipa que é um órgão vinculado à Força Aérea Brasileira, a FAB, que cuida de prevenção de acidentes aéreos. E nós vamos voltar agora com Maicon Leão para saber mais informações sobre essa trágica morte tão prematura da cantora Marília Mendonça. A informação que nós temos, Maicon, não sei se você confirma, é que os corpos já foram resgatados e os cinco corpos serão trazidos para o IML de Goiânia, é isso mesmo Maicon, é com você. Oi Adriana, boa noite para você, para todo mundo ligado no Jornal Serra Dourada, essa é uma informação extra-oficial ainda, mas todo mundo acredita que é isso que deve acontecer. Ainda não se sabe como esses corpos vão ser trazidos para cá, se serão contratados por uma empresa de táxi aéreo, como vai ser o translado desse corpo que deve vir para o Instituto Médico Legal aqui de Goiânia. E esse velório deve acontecer aqui em Goiânia, na cidade onde Marília Mendonça morava, inclusive nesse condomínio de onde a gente fala ao vivo aqui. A mãe dela também está nesse condomínio aqui, as informações que a gente tem desde o início da manhã, que foi uma movimentação de viaturas, inclusive teve uma movimentação de ambulância lá para dentro, mas nenhuma informação oficial dela não chegou a se manifestar. O que a gente teve foi a nota da assessoria de comunicação da cantora Marília Mendonça, que informou, primeiro no início da tarde, a informação era que o acidente teria acontecido, mas que todos estavam bem. Só que horas depois dessa primeira nota, a assessoria enviou outra nota, infelizmente informando que a cantora e os outros quatro ocupantes dessa aeronave também não resistiram aos ferimentos. Marília Mendonça deixa um filho pequeno, o Léo, que no momento do acidente estava com o pai, Murilo Ruf, que horas antes publicou nas redes sociais um vídeo mostrando ele com o pequeno. Do momento da tragédia para cá, nenhuma outra publicação foi colocada nas redes sociais, nem a gente veio muitos artistas se manifestando, muitos artistas lamentaram essa situação, essa morte. Inclusive aqui em Goiânia, viu Adriana, boa parte dos eventos que estavam marcados para hoje, como o Chorim, foram cancelados em homenagem a Marília Mendonça como uma forma de respeito, de luto. O governador do estado, Ronaldo Caiado, também decretou luto oficial no estado por três dias. O prefeito de Goiânia também decretou luto e a gente vai seguir acompanhando toda essa tragédia que, infelizmente, tira a vida de mais um artista que vivia o auge da sua carreira. Ela recentemente tinha lançado mais uma série de clipes e músicas com as patroas, junto com a Yara e Maraíza, vivia agora um momento muito feliz da vida dela, junto com o filho. Recentemente postou fotos mudando o visual, inclusive horas antes dessa tragédia acontecer, no momento que ela decolava para ir para Minas Gerais, ela postou um vídeo agradecendo que estava indo para Minas, feliz, que ia experimentar pão de queijo, cachaça. Ela estava feliz, inclusive mostrou comendo a dieta dela lá dentro, olha, eu vou querer tudo isso, mas eu vou manter minha dieta certinha. Fez esse vídeo horas antes dessa viagem e aí depois pegou todo mundo de surpresa esse acidente que aconteceu no interior de Minas Gerais. Infelizmente, todos que estavam a bordo da aeronave não resistiram. As informações sobre como vai acontecer o sepultamento, velório, essas ainda não foram repassadas pela assessoria de comunicação da cantora. Tudo isso ainda vai acontecer por longo da noite e, claro, nossa equipe segue acompanhando todos os detalhes. Eu vou virar à noite junto com o repórter cinematográfico, Wilton Santiago, acompanhando todos os detalhes. Daqui a gente segue para o Instituto Médico Legal para ir apurando e informando vocês ao longo da nossa programação, também nas redes sociais da TV Serra Dourada. Na sequência também tem mais informações do SBT Brasil. Andrana, a gente lamenta muito essa história, né? Infelizmente, muitos cantores no auge da carreira perdem a vida em acidentes, né? É, Maicon, o que eu posso te dizer é que ainda é inacreditável, não dá para acreditar. O Maicon mesmo disse agora há pouco que as primeiras informações que chegaram para nós. Maicon, muito obrigada pela sua participação e a qualquer momento você pode voltar, tá? Qualquer novidade aí, acesso livre aqui no jornal. A mãe da Marília Mendonça postou agora há pouco nas redes sociais dela. É isso aí, postou uma nota de luto. Essa nota, essa nota, Ruth Mendonça, mãe da Marília Mendonça, postando aqui com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, do seu produtor Henrique Ribeiro, do seu tio assessor ABCL Silveira Dias Filhos, do piloto e copiloto. O avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga, onde Marília teria uma apresentação esta noite. De momento são essas as informações e esse show, as informações que nós temos, era que 8 mil ingressos já estavam vendidos, todos esperando Marília Mendonça e equipe na noite desta sexta-feira na cidade do interior de Minas Gerais. Conforme o Maicon disse mais cedo, as primeiras informações que chegaram para nós era de que a aeronave tinha se encaído, que realmente se tratava de Marília Mendonça, mas que todos estavam bem. A princípio, todos nós acreditamos, porque a aeronave não ficou completamente destruída. Dá para ver que o avião, ele teve pequenas, né, pequenas, pode-se dizer que, olha lá, ele ficou completamente, praticamente intacto, praticamente intacto, diante de tantas tragédias que nós noticiamos aqui com a aeronave. Então, as primeiras informações eram de que a equipe já estaria no hospital, inclusive a cantora Marília Mendonça estava no hospital para fazer exames, só que, infelizmente, poucos minutos, cerca de 30, 40 minutos depois, veio a trágica notícia de que todos já estavam mortos dentro da aeronave. O resgate durou até agora há pouco, deve ter terminado há mais ou menos cerca de meia hora, os corpos foram retirados, o piloto e o copiloto teriam ficado presos dentro da aeronave. Inclusive, a gente tem um vídeo, não sei se dá para soltar aí, um morador da região que viu a aeronave caindo, informando que os dois estavam presos, e que não teria como chegar até o local, não teria como resgatar, uma área de difícil acesso, difícil acesso. Então, tá aí, gente, infelizmente, essa trágica notícia para terminar a sexta-feira. O Jornal Serra Dourada fica por aqui, obrigada pela sua companhia, continue com a gente pelas redes sociais. Amanhã, os detalhes dessa tragédia, dessa trágica morte precoce de Marília Mendonça e toda a sua equipe no Jornal do Meio Dia, que começa um pouco mais tarde, meio-dia e meia. Fazendo amor, consciente que é só momento, o pato é grande, mas não cabe sentimento. Vai doer demais, escutar o seu bye-bye, depois do I love you, adeus pro seu corpo nu. Vai doer demais, escutar o seu bye-bye, depois do I love you, saber que seu corpo nunca mais vai ser bem. Seu Luiz! Pra você sou só mais uma carona no final de uma balada, me envolvi sabendo o som. Os dois estranhos, numa cama temporária, fazendo amor, consciente que é só momento, o pato é grande, mas não cabe sentimento. Vai doer demais, escutar o seu bye-bye, depois do I love you.